Essa aqui é a entrada Sniper, essa é a verdadeira entrada Sniper, vamos aguardar, operação ganha, olha aqui, olha que entrada linda, exatamente após o cruzamento de 20% do RSI, nesse ponto aqui, entrada linda, linda, falta 30 segundos para fechar a operação, 22, 20, então tá vendo? Quando você pega o RSI e atua corretamente, aguardando o momento certo de fazer a operação, não tem erro. Fala galera, Danilo aqui, seja bem-vindo. Você quer aprender mais sobre análise gráfica e como fazer análise de projetos de criptomoedas? Saiba então que você está no lugar certo, é só você se inscrever no canal, não perde tempo. Com a tua inscrição, esse conteúdo continua chegando até você. Bom, primeiro aqui a nossa banca, né, que ó, tô na conta real, e essa banca aqui tem 3.642 reais, como você pode ver, 3.642 reais. Bom, vamos procurar aqui então um par de moeda, né, que seja favorável para a nossa operação, é importante que você tenha muita calma, muita paciência. Eu vou procurar ali pontos onde está sobrecomprado ou sobrevendido, mas também vou tentar entender ali a tendência, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é a tendência dele, ó, é de queda, descobri a tendência, porque se ele bater naquela região ali que eu considero mais forte, que é o topo, que é a resistência, provavelmente aqui, ó, nós podemos ter uma sobrecompra. Note que no passado nós tivemos aqui sobrevenda, e aqui você nota que aqui você poderia ter entrado comprando, ó, e aqui o preço sobe, né? Então foram excelentes compras, então você tem que saber identificar bem esses pontos. Aqui também, ó, poderia ter sido uma boa entrada, só que nós vamos aguardar aqui, ó, esse aqui é o ponto que nós vamos aguardar para a gente poder fazer uma venda, ó. Essa região, uma região de topo, de resistência, bastante consolidada ali, forte. Note que o gráfico vem testando essa região, ó, ele vem deixando pavis ali, ele vem deixando ali, dando algumas agulhadas. Então nós vamos aguardar o toque aqui nessa linha de 80 do RSI, para o preço voltar a descer novamente. A gente aguarda aquele pico de vela, que a vela dá aquela esticada, é a hora que a gente faz a nossa entrada. Eu vou entrar com uns 50 reais aqui, uma mão pequena, vamos lá, aguardar, aguardar, ó, a vela já esticou, ó, está quase tocando, tocando. Ela vai tocar ali na nossa região, tem que ter calma, tem que ter paciência, ó, ela vai testar, entrei. Entrei porque essa vela aqui já mostrou que ela tem força para descer, nota que o RSI ali não tocou na linha, mas ele se aproximou e ele vem se aproximando. Se a gente pegar o histórico ali para trás, a gente vai ver que ele não toca na linha ali de 80, mas ele se aproxima e normalmente a gente tem a queda. Falta 10 segundos, 10 segundos para finalizar a nossa operação. Eu poderia ter entrado um pouquinho mais acima, ó, tem que ser rápido no dedo, mas, ó, entrou, 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 49 reais de lucro, 39 reais de lucro, desculpa. Vamos procurar a próxima operação. Primeira operação, gain, operação com sucesso. Vamos lá. Olhando aqui para trás, ó, encontrei mais um suporte, ó, tivemos um teste aqui no suporte. Esse teste aqui provavelmente vai se repetir. Tá vendo? Aqui ele bateu aqui, subiu. Vamos lá. Então agora eu vou até aumentar a banca, porque essa aqui é uma operação. Essa aqui é uma operação, vou aumentar a mão. Essa aqui é uma operação importante. Operação boa de se entrar. Vamos lá. Mas tem que fazer a entrada certa. Vamos lá. Aqui a vela, ó, deu aquela esticada. Ela já está quase na região ali. Ela já está quase nessa região aqui que eu quero fazer a entrada. É aqui que eu vou entrar. Tem que ser rápido no gatilho. Vou guardar, testar aqui essa região de 20% do RSI. A região de sobrevenda. Vou guardar. Bateu ali, eu vou entrar. Bateu, eu vou entrar. Aumentei a minha mão para 200 reais. Aumentei. Porque quando a gente pega a operação assim, a gente tem que aproveitar. Aumentei a mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só aguardando esticar para a gente fazer a entrada. É o pico de vela. Ela dá aquela esticada rápida. E aí você tem que ser rápido e aproveitar o movimento dela enquanto ela está esticando para fazer uma boa entrada. Vamos lá. Vamos aguardar. RSI apontando para baixo. Vai romper a linha de 20% do RSI. Vai romper. Se tocar ali a gente entra. Se tocar ali a gente entra. Vai romper. Vai romper. É agora. É agora. A vela vem confirmando. Se a gente olhar o suporte lá atrás. Essa região aqui está exatamente onde o suporte testou lá atrás. Esse preço. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a entrada Sniper. Essa é a verdadeira entrada Sniper. Vamos aguardar. Operação ganha. Olha aqui. Olha que entrada linda. Exatamente após o cruzamento de 20% do RSI. Nesse ponto aqui. Entrada linda. Linda. Falta 30 segundos para fechar a operação. 22. 20. Então está vendo? Quando você pega o RSI e atua corretamente. Aguardando o momento certo de fazer a operação. Não tem erro. Provavelmente os ganhos vão ser maiores do que a perda. Mas tem que ter calma. Tem que ter gerenciamento de risco. Tem que saber fazer uma bola e troca. Opa. Aqui ó. Fechou. 356 reais. Fechamos. Fechamos. 156 reais de lucro. Com uma mão de 200 reais. Bom. Agora. Como a gente já está positivo hoje. Eu vou fazer mais uma entrada se tiver uma operação boa. Só que eu vou diminuir a mão para 50 reais. Vamos procurar uma operação aqui. Eu vou diminuir a mão. Não vou entrar com essa mão aqui mais de 200. A não ser que a operação for muito boa. Mas. Eu vou entrar com uma mão menor hoje. Porque já está ótimo. Já está ótimo. É só para eu poder bater a meta mesmo. É importante tá pessoal. Perdeu. Está negativo. O dia não está bom. Não está conseguindo encontrar a operação. Sai fora. Opa. Aqui uma operação bacana. Vou diminuir a mão para 50. O RS já rompeu. Já rompeu. Agora é só aguardar ele apontar para baixo. É a confirmação da vela. Vela confirmando que está perdendo força de compra. Vela perdendo força de compra aqui nessa região. Já veio testar. Note que é uma região que já teve um suporte forte ali atrás. Só aguardar. A operaçãozinha top agora também. Top. Daria para ter pego ali em cima ainda. Está vendo? Tem uma agulhada da vela ali. Poderia ter pego mais acima. Mas aqui pegamos bem. Fechamos mais uma operação positiva. Fechamos. Fechamos. Mais uma operação positiva. 3.898. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Agora é fechar a tela do computador e parar por hoje. Meta batida. Muito tranquilo. Para não cair na emoção e continuar se arriscando. E de repente perder aquilo que você conseguiu conquistar no dia. E aqui para você treinar. É importante você vir aqui e entrar na conta demo. Na conta demo eu tenho 49 mil reais na conta demo. É a conta de teste. Quem dera se eu tivesse essa grana toda aqui dentro. Se fosse uma conta real. Mas não é. Mas vamos lá. Devagarzinho a gente chega lá. Então essa conta aqui é a conta de teste. Principalmente para você que não tem tempo de tela. Essa é a conta para você testar bastante. Até você testar aquelas técnicas que você acredita. E ver qual percentual de ganho você está tendo para você aplicar. E fazer um bom gerenciamento de risco. Estuda bastante isso. Gerenciamento de risco. Se o RSI. Se a linha aqui dentro do RSI apontar para baixo. Vamos aguardar. Vela está esticando. Opa. Vela está esticando. Eu estou operando com uma banca aqui. Eu estou operando aqui com uma mão de 500 reais na conta demo. Só para treinar. Para você ver que a estratégia funciona realmente. Funciona. Mas não deixe de se levar pela emoção. Sempre opera com tranquilidade e com técnica. Aqui outra operação legalzinha de se entrar. RSI sobrevendido. Sobrevendido. Agora é só guardar a esticada de vela. Só guardar a vela daquela esticada. Aqui está formando um 2G. Vela de indecisão. Vela de força para cima. Já bateu o fundo ali. Agora martelo. Martelo. Já está. Já inverteu. Já tivemos uma reversão. Agora é guardar a vela. Fazer aquela retração. Para a gente poder fazer uma boa entrada. Mão de 500 reais. Porque eu estou na conta demo. Isso me ajuda também a trabalhar um pouco o meu emocional. Olhando um valor mais alto na operação. Vamos lá. Aqui um pullback. 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 Nós tivemos aqui a reversão. De tendência. E agora um pullback. Pullback. Agora. A vela esticou. 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 Qualquer momento. Em questão de segundos. Você tem que clicar. Aqui foi um pullback. Porque nós tivemos uma reversão. De tendência. Com a confirmação do RSI. Que tocou lá a linha de 20%. Então. Região de sobrevendido. A gente entra com compra. Região sobrecomprada. A gente entra vendido. Vamos guardar. Conta teste. É muito importante que você treine muito. Para fazer a operação. E a técnica que você aplicar. Que der mais resultado. Pronto. Pronto. Fechou. Mais uma operação com gain. Então. Isso aqui confirma para vocês. Que é possível. Extrair bom resultado. Mas precisa de muita técnica. Tempo de tela. Bastante estudo. Aqui nós saímos. As operações em que fizemos. Então. Nós saímos hoje positivo. Essa aqui foi só a última operação. Teste. Mas. No fim das contas. Nós lucramos aqui. Aproximadamente. 256 reais. Galerinha. Por hoje é isso. Espero que você tenha entendido a análise que mostrei aqui para você. Aproveite para te chamar a atenção. De que existe o risco de perda. Por isso que é muito importante que você estude bastante. Aplique as técnicas na conta demo. Para que você entenda quais técnicas estão surtindo mais resultado. Para que você possa aplicar elas na sua conta real. Por isso é muito importante que você se cadastre no link que eu deixei aqui abaixo desse vídeo. E treine bastante na conta demo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.